Bom, como houve mudança na impressão da CNH, também há aquela questão sobre a validade da CNH. Muitas pessoas ficam se perguntando se realmente está válida, até quando vai ter validade. A gente vai conversar com o Tiago Procopio, que vai explicar um pouco mais sobre essa questão. Tiago, validade da CNH também teve mudança? Como é que vai ser a partir de agora? Houve sim, também uma alteração na validade da CNH, de acordo com a resolução 893 do CONTRAN. Ela é de dezembro de 2021, trazendo como alterações as CNHs vencidas. A partir de agosto de 2020, elas tiveram a sua validade estendida até o mês de fevereiro de 2022. E aquelas vencidas em janeiro, fevereiro e março de 2021 também teve uma prorrogação até o mês de março de 2022. Os demais meses, a partir de abril de 2021, as habilitações foram prorrogadas por um ano a partir do mês de vencimento. Ou seja, aquelas que venceram em abril de 2021, tem até abril do ano corrente de 2022 para serem renovadas. Então, nesse momento, estamos no mês de junho, aqueles que têm a sua habilitação vencidas a partir de junho de 2021, tem ainda, de acordo com o mês de vencimento até o final desse ano, para estar renovando a sua CNH. O período agora, Tiago, por exemplo, de junho, ele vai ter quantos anos a validade dessa CNH? Referente à validade das CNHs, aqueles condutores até 49 anos de idade, ou menos de 50, eles têm, renovando a sua CNH, têm a validade de 10 anos. Aqueles condutores que já possuem de 50 anos, de 50 a 70 anos, a validade da CNH é apenas de 5 anos. E condutores acima de 70, nesses casos, a validade é apenas de 3 anos. Por que essa diferença? Por causa da idade? Enfim, Tiago, o que significa essa mudança, enfim, por idade? A questão da validade da CNHs realmente é por indecorrência da idade. A idade é um fator predominante para que cada faixa etária tenha aí uma diferenciação na validade da CNH. A idade é um fator predominante para que cada faixa e 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 cada faixa.